Alô, 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 tudo bem com vocês? Olha, eu quero, já chego perguntando o seguinte, vocês choram com facilidade? É o seguinte, se chorar com facilidade, preparem-se. Eu, por exemplo, sou canceriano, labrador humano, choro com qualquer coisa, qualquer coisa. A pessoa chorando as pitangas pra mim, eu vou chorar. Novela, novela, seriado, filme, esquece, a coisa mais fácil que você tem, bota lá, dá o play e eu tô chorando, pô. Eu já chorei no primeiro date, primeiro date, aqui ó, cinema, eu tinha, sei lá, era molecão, tô aqui vendo filme, o filme, mó triste, né, não vou lembrar o filme, tristíssimo, eu aqui assim, ó, é grande, eu, opa, filme tá bom, né, e aqui ó, chorando. Mas olha só, o Segue o Fio de hoje vai falar sobre um caso que é muito fofo, casinho Itmalia. Uma professora de escola pública foi flagrada comemorando a aprovação dos alunos dela no vestibular. Gente, o vídeo, se não chorou hoje, preparem-se. Dá uma olhadinha. Só de ver esse vídeo aí, a gente já percebe o quanto ela ama a profissão dela, não é mesmo? Vídeos como esse, galera, faz até um carinho no coração, não acha não? Eu, eu fiquei, eu chorei, obviamente, eu chorei, né, não é novidade pra ninguém. E olha só, eu fiquei curioso pra conhecer a professora, né, que teve essa reação. Convidei ela pro Segue o Fio e para mim a sua nossa sorte. Gostou desse nossa? Nossa. E para nossa alegria. Então se inscreve no canal, deixa like, ativa o sino, que eu troquei uma ideia com ela, foi muito maneiro. E olha, se você ainda não chorou, viu o vídeo e não chorou? Minha última oportunidade que eu tô te dando é essa. Solta o vídeo de novo e já a emenda na vinheta, que eu volto contando tudo, beleza? Vai de vinheta e segue o Fio. Por que que você tá feliz assim, Fio? Ai, amiga, mas elas estão passando de vinheta, porra! É escola pública, amiga, só a gente sabe. Eu sei, eu quero chorar. A professora Flor Pinto dá aula de português lá numa escola pública em Canaã dos Carajás lá no norte do país, lá no Pará. E o vídeo dela que viralizou é quando ela tá comemorando, chorando, gritando, pulando, a aprovação dos alunos dela na Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Rapaz, nem eu mesmo acreditei que eu ia falar assim de primeira. Ia lembrar. É o segundo take, né, cara? Pô, ninguém sabe o que é o segundo take. E depois de ver esse vídeo, eu perguntei pra ela, de onde vem tanta emoção, mulher? Me conta isso. Eu choro com as mensagens que eu recebo das aulas, quando eles ligam as câmeras, eu me sinto muito valorizado nesse sentido, tá? E aí, aquele momento é porque essa é a lição da Unifespa, a Universidade Pública. Não é fácil, não é fácil entrar, não é fácil estudar, não é assim uma coisa, ah, eu comprei, ah, eu ganhei um... Eu ganhei um caderno. Não desmerecer do valor do caderno, né, porque dependendo pra quem você vai dar um caderno, ele tem um valor muito grande. Mas é algo que não é um bem material, é algo que vai te induzir pra vida inteira. A Flor trabalha na Escola Estadual Irmã Laura, e ela me contou que esse orgulho todo acontece porque ela vê de perto a realidade de cada um dos alunos. Nós estamos passando por um momento bem, bem delicado de problemas mentais, né, de dificuldade, de crise de ansiedade, como eu até reportei aqui pro Jornal Local. Sabe o que é tu olhar teu aluno te mutilando, chegar todo machucado? Sabe o que é você, o aluno, querer conversar e desabafar contigo só porque tu deu um bom dia diferente na sala? Sabe o que é ele chegar à professora? Eu sofri abuso coletivo, né, eu contei pra minha mãe, eu levei uma surra. Professora, eu saí de casa porque eu tenho uma opção sexual diferente. Professora é isso, professora é aquilo. Então, antes deles serem alunos, eles são sujeitos de direitos, como eu. São pessoas que estão no momento da adolescência, são adolescentes, que a gente sabe que a adolescência é uma das fases mais conturbadoras da nossa vida. Se a gente não tem uma base aqui na educação infantil, no fundamental, se a gente não tem uma base no início, fica mais difícil ainda no período da adolescência. No fim das contas, os professores acabam sendo amigos, psicólogos, enfim, parceiros mesmo desses alunos. E tem mais, né? A opinião aqui, professor tinha que ser a profissão mais bem remunerada desse país. Eu, pra ser jornalista, tenho que passar por algum professor. Pra ser médico, advogado, magistrado, qualquer coisa, você tem que passar por um professor. Então, nada mais justo que eles terem uma remuneração adequada, né? E tem outra, a educação é o caminho mais tranquilo pra gente ter uma sociedade melhor. Não é isso, Flor? Quando eu falo em educação, eu não só falo do nível superior porque eu falo daquela educação humana, daquele olhar pro outro, da empatia, da equidade. Eu não posso cobrar de um aluno que tem determinadas deficiências ou de aprendizagem ou pessoais, sei lá, da mesma forma que eu cobro com alguém que tem todo o tempo livre do mundo pra estudar. Que a gente veja a educação não só como educação de nível superior, não só como educação de saber ler e escrever, mas uma educação de transformação social é aquela educação que eu vou ser um cidadão crítico, que eu vou me ver como um sujeito de direito, que eu vou lutar por democracia, que é o mesmo direito que você tem numa instituição, condições de estar lá, eu também tenho, meus filhos também devem ter. Dito isso, vou ficando por aqui. Um beijo a todos os professores desse Brasil que merecem demais e lutam pela educação, né, do país. E olha, amanhã tem mais Segue o Fio, tô de volta e aguardo vocês. Beleza? Fui! Fui!